Ainda falando sobre educação, uma decisão judicial garante às universidades públicas o direito de cobrar pelos cursos de especialização e MBA. Mas a exigência é que o pagamento de mensalidades ou matrícula seja informado com clareza no edital, o que nem sempre acontece. Um caso desses chegou ao Ministério Público Federal, que recomendou à Universidade de Pernambuco que divulgue essas informações de forma transparente. A cobrança indevida ocorreu no curso de especialização Lato Senso em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, na Universidade Federal de Pernambuco. Provocado por estudantes insatisfeitos, o MPF entrou com uma recomendação para que a universidade regularizasse os editais de seleção. A recomendação foi específica para esses casos de mestrado estricto senso, conhecidos também como mestrado profissional, para aquele que conste de todo o edital, a necessidade de pagamento da mensalidade por meio de um patrocinador e a possibilidade de vagas gratuitas. A universidade não está impedida de cobrar pelos cursos de especialização. Uma decisão do STF autoriza as instituições a exigirem taxas se houver a necessidade. Mas de acordo com o conteúdo da recomendação do MPF, as informações sobre os valores e a forma de pagamento devem estar devidamente expressas nos editais, de forma muito clara. Depois da recomendação, a universidade tem que esclarecer, nos editais, a estrutura de funcionamento das especializações. A gente tinha grande dificuldade em saber até quanto a gente poderia colocar nos editais a questão da cobrança e a questão de como seria essa cobrança. Isso era colocado no edital, havia a seleção, mas isso não era uma coisa clara para a universidade. Os estudantes acreditam que a medida do MPF ajuda a preservar os futuros interessados nas especializações. Teve o caso de um departamento aqui abrir, ser cobrado, mas as pessoas não saberem disso. E aí há aquele dilema de pessoas se inscreveram sem saber disso, não planejaram aquele custo, e aí ficaram nessa indecisão e aí pode gerar esse constrangimento de pessoas não estarem dispostas a pagar e aí querem cancelar. Tchau!